Olá, a exposição às brasileiras etnias que reúne obras de artistas regionais sobre ancestralidade indígena e africana será aberta na noite desta sexta-feira, dia 27, às 7 horas da noite, na Casa Cuiabana. São aproximadamente 40 trabalhos que se revezam entre telas e fotografias, todos dedicados aos povos originários do Brasil, a beleza da cultura regional e a ancestralidade da população afro. A mostra é gratuita e reúne poesias, fotografias, artesanato, telas e esculturas. O Centro Cultural Casa Cuiabana fica na Avenida General Vale, 181, no bairro Bandeirantes. A exposição fica aberta para visitação até o próximo dia 30, segunda-feira. A convite da vereadora Michele Alencar, da União Brasil, o senador Fábio Garcia, do mesmo partido, participou da sessão ordinária da Câmara de Cuiabá desta quinta-feira, dia 26. O senador falou sobre o projeto de lei 1280-2022, que tramita no Senado Federal, que visa devolver, em forma de redução do valor das contas de energia, um crédito tributário cobrado dos consumidores indevidamente. Garantir que 100% deste crédito e 60 bilhões de reais retornem às contas de energia do cidadão brasileiro como forma de energia mais barata. Essa é a luta, e essa luta, para que os senhores tenham ideia, se nós conseguíssemos utilizar todo o crédito tributário que está nas mãos da Energiza, um bilhão e duzentos milhões de reais, para abater a conta de luz, o aumento de 22% cairia aproximadamente 15%. Seria um aumento de tão somente 7%. Um alívio, na verdade, no bolso do consumidor. Encerra na noite desta sexta-feira, dia 27, o primeiro encontro estadual de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes em Mato Grosso. O evento é uma parceria entre a Procuradoria de Justiça, o Poder Judiciário, a Secretaria de Educação e Polícia Civil e Militar. O encontro acontece na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá e está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Ministério Público, no YouTube. O objetivo, segundo o idealizador do encontro, Procurador de Justiça titular da especializada em defesa da criança e do adolescente, Paulo Prado, é promover o debate e a reflexão sobre medidas de enfrentamento a todas as formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes. Nós precisamos, com urgência, enfrentarmos essa situação e unirmos forças. Porque as crianças, vocês verão aqui, todos estão vendo o retorno. Muita violência, muito abuso, muita exploração. É possível trabalhar, sim. É possível reverter, sim. Mas juntos, unidos, desapegando, esquecendo as excelências, os títulos e lembrando das crianças. Principalmente aquelas rosas, que não tem um amigo imaginário, que não tem a quem confiar. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente, compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações.